Nova Lima, Nova Lima, cidade para todos. No Banquete em Foco de hoje vamos falar sobre a consciência negra no mês de novembro em que se comemora essa data. Para participar deste debate, os convidados do programa de hoje são Hudson Barbosa Ferreira, que é presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e também Edna Jacinto, que é uma das primeiras líderes dos movimentos negros aqui em Nova Lima e ainda continua firme nesta importante luta. O Banquete em Foco é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima e também há 30 dias para toda Belo Horizonte. Além disso, estamos em nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, e também pela ComBrasil, que é o canal comunitário brasileiro, que é transmitido para todas as antenas por satélite do nosso país. Vocês de casa, fiquem ligados nas nossas redes sociais, se inscrevam para ficar sabendo de tudo que acontece aqui em nossa cidade. Vamos começar por você, Hudson, que é presidente de um conselho tão importante. Hudson, antes da gente entrar nessa questão do preconceito, da função do conselho, em Nova Lima o preconceito contra a raça é maior ou menor do que no restante do Brasil, pela sua experiência. Olha, eu acredito que em Nova Lima, assim como na maioria da região metropolitana, é bem equivalente ao âmbito nacional mesmo. Aqui existe o suposto racismo velado. Algumas das categorias da suposta gestão, dessa gestão de agora, ainda tem ali uma sensibilidade, mas você vê outras regiões que não conseguem abarcar a temática com a seriedade necessária. Então, eu acredito que é equivalente ainda em campo nacional. O Edno, o que se vê muito da pessoa branca, vou te dar um exemplo, Fred. Fred chega e eu falo assim, em Nova Lima o racismo eu vejo muito pouco ou não existe. Tem como falar que não existe racismo para quem não é negro? Olha, o branco não sofre racismo, então ele não sabe. Quem sofre racismo, quem sofre é que sente. Então, sabe, eu sempre digo que o branco já nasce com um certo privilégio que é de não sofrer racismo, de não se preocupar em ser melhor em tudo que faz. Então, a gente tem que correr atrás e eu falo que a gente tem que buscar os direitos da gente e fazer e ser igual ao branco. Mas o racismo aqui em Nova Lima era velado, mas hoje está escancarado. Escancarado? Escancarado é por quê? Dois anos. Escancarado é por quê? Porque você vai procurar um trabalho, se eu vou procurar um trabalho e tem outra mulher branca junto comigo e eu tenho a melhor qualificação do que essa menina, eu fico para trás. Pelo fato de eu ser uma mulher negra. O tom da minha pele diz tudo. Diz tudo. Então, isso sempre existiu, vai continuar existindo e a gente vai ter que trabalhar muito para poder melhorar essa situação. Então, assim, eu acho que agora tem muitos jovens que já estão trabalhando para que isso modifique. O Hudson, segundo dados do IBGE, 74% da população de Nova Lima é negra. A soma de pardos, pardas e pretas. Todo negro ou todo pardo está nessa população aqui de 74%? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que é um número muito maior. Uma extensão, tipo assim, é um território enorme. Acredito que aumentou, de acordo com o último censo, eu tenho certeza que aumentou. E nem todos se reconhecem quanto população preta. Eles não entendem ali, eles não se identificam que o meu tom de pele é mais claro, mas o meu cabelo black é. Então, ele não me deixa ser preto. Ele me deixa ali ser moreno. Então, tipo assim, o meu nariz redondinho com a minha boca grandona, mas a minha pele é clara, eu não sou preto. Eu sou mulato. Essa falta de identificação, esse não reconhecimento dentro da tonalidade, então dentro da demanda ali, eu acho que esvazia esse espaço. Acredito que 74% ainda estão um pouco. Edna, como eu disse na abertura do programa, a senhora é uma das primeiras líderes dos movimentos negros aqui de Nova Lima. Tem todo o respeito, né, Hudson, por vocês mais jovens, né? Isso é público e notório, não só pelo fato de ser uma das primeiras, mas por estar até hoje lutando e por ser uma das principais representantes. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse início dessa organização desses movimentos aqui em Nova Lima. Nova Lima, eu fiquei fora de Nova Lima por um tempo, por 20 anos. 1991, eu retornei a Nova Lima. Aí eu comecei a ver que Nova Lima não tinha nenhum movimento que falasse sobre a população negra, que levantasse a autoestima dessa população, que era em grande quantidade. Na verdade, eu comecei a fazer alguns desfiles afro, chamar os meninos para poder fazer alguns desfiles afro, fiz alguns desfiles no centro ideal. e depois o Milton Duarte fundou o Ébano, eu fui participar do Ébano, né? E aí começou, sabe, assim, a gente a discutir. Mas o Ébano é um movimento que não discutia as questões do negro, realmente, né? Que a gente, nós temos a nossa cultura, nós temos valores, e a gente queria discutir o que a gente ia fazer com esse povo, com essa quantidade de pessoas, e a gente tinha que organizar um grupo, um movimento. Então, veio o Ébano, e que está aí até hoje, né? Mas o Ébano é um movimento com pessoas que eram pessoas mais velhas, né? E era muito ligada à religiosidade, né? Ia para a igreja, à dança, à cultura, afro. E os jovens vieram depois para poder fazer essa modificação. Está vindo, né? Está vindo. Nova Lima hoje tem bastante grupo de movimento negro com jovens, né? Tem o Timbuktu, o Jogo da Lina, vou citar mais nomes, porque senão vou deixar algum para trás, e são todos eles muito... Está vindo aí com toda a força, entendeu? Vou falar no Timbuktu, você é desse movimento, né? Sou membro. Eu estou na cadeira do Compir, eu sou o presidente ali, estou, né, presidente ali, pela juventude, representando o coletivo Timbuktu, que foi o primeiro organizado, conseguiu acessar esse espaço, lá dentro, sentar numa cadeira, então assim, agora aqui a gente consegue discutir política pública para essa gestão que está vindo agora, que é a gestão de cabeças jovens, jovens pensantes, jovens estudantes ali, que estavam falando assim, não, não está uma caota. Já construíram para a gente, agora a gente vai ter que desbravar e ir para frente. Aí tem o Timbuktu, não esqueço da Batalha ZTR, não esqueço do Afro da Pé, Jogo da Lina, Timbuktu, mas tem os outros que a gente não consegue lembrar, então é melhor a gente dar uma pausada. Então, a senhora concorda que aumentou a participação dos negros? O que não quer dizer muito se houve ganhos, né? Aumentou sim, mas o Timbuktu começou, gente, eu estava em 2020, eu estava coordenadora de igualdade racial, e três jovens me procuraram na coordenadoria, que é o Bruno, a Marina, o Jamar, e a Larissa, falando sobre o Timbuktu. Aí elas começaram a pesquisar, e na Boa Vista tem, tinha essa comunidade, tinha essa comunidade, o Timbuktu, que era ali na banqueta do Bananal. Então, elas começaram a pesquisar e viram que realmente tinha uns povos lá na banqueta do Bananal, a Claudinha Pires falou que até bem pouco tempo era a Claudinha Pires, era a secretária de habitação, né? Ela falou que há um tempo, não tem muito tempo, ainda tinha na banqueta do Bananal aquelas casinhas de pau a pique, onde é que era o que os negros moravam, mas foram todas desmanchadas. Nossa memória, nossa história não está aqui, diz que está fora daqui, né? Está na Inglaterra. Toda a parte cultural do povo negro que aqui viveu, o povo escravizado que aqui viveu trabalhando na mina do Morro Velho. Dentro dessa abordagem, ao Hudson, da Edna, como que a gente consegue explicar que apesar de 74% da população da nossa cidade ser negra, o que mais se repete, o que é mais divulgado, é a história da questão dos povos, da questão dos europeus, né? Com principalmente os ingleses, os italianos que estiveram aqui. A história do negro, ela foi esquecida de propósito? Por que essa falta de dados, de informações sobre as histórias dos negros em Nova Lima? Eu já acredito que seja sabotagem mesmo, apagamento, ali é sabotagem, apagamento. Quando você apaga a cultura, a história de um povo, ele não sabe quem é que ele é, ele não vai se defender, ele não vai se reconhecer ali no outro. Você vai olhar para dentro do movimento onde tem os brancos ocupando espaço de poder, ali um branco vai estar abraçando outro branco, que vão dar a mão, e os dois lá na frente, eles podem ter as brigas deles, mas eles vão se reconhecer. Nós, enquanto o povo preto, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar tribos de regiões diferentes que tinham conflito cultural um com o outro, para a gente já olhar para o outro com raiva. Falar assim, é com você que eu vou ter o atrito. Enquanto isso, o branco está lá em cima, elevando a sua classe, elevando os seus lá para cima. Enquanto a gente, ainda que você for observar, o bairro de periferia A está com o bairro de periferia B, com aquela briga de tráfico, aí o traficante de cima, jovem preto, mata o traficante de baixo, jovem preto, vem a polícia, mata os dois. E aí, mantém essa sabotagem da gente não se reconhecer, não olhar para o outro, como eu falei, eu me identifico em você, você se identifica em mim, nós dois vamos dar a mão em seguir. Acredito que seja mais próximo da sabotagem do que esquecimento mesmo. A gente só esquece o que a gente teve. Então, não acredito que de propósito a gente esqueceu dos nossos. A gente foi apagado, sabotado durante o tempo. Udso, dentro disso, dessa sabotagem, a participação da juventude hoje, ela é maior na questão dos movimentos negros? Para recuperar, resgatar, ou até para não deixar ser mais sabotada a história dos negros? Eu acredito que a juventude ela tem fomentado muitos pontos culturais aqui da cidade. A gente não tem como resgatar o que a gente não tem. Então, a gente fomenta o que a gente já pratica. Então, tipo assim, tem uma batalha de rima, que aí você já observa o que já tem ali um contexto de uma região do bairro com o outro que já tem um contexto de outra região. Eles, naquele duelo de informação, então, eles fomentam para que o outro bairro que assistiu mande um outro jovem e às vezes descem, vem pessoas de outras cidades para cá, tipo Rio Acima, Raposa, eles vêm participar porque estão identificando aqui dentro esse fomento, essa participação popular, sabe? Tipo, da população jovem que se manifesta nas regiões culturais. Dentro do esporte, eu também vejo o mesmo ponto de vista quando eles pegam as lideranças dos times de várzea. Aí começa a sair, por exemplo, tem o futebol lá do bairro Nova Suíça. Ali... Nova Suíça. Isso, Nova Suíça. Antigo, ele é muito antigo, eu lembro dos mais antigos, eu lembro de Cosme, ele era o presidente do time. Então, ele tinha ali aquela população para poder estar ali dando um suporte dentro do campo, aparando uma grama, pintando ali do lado. Aí deu uma abafada. Agora, se você vai olhar para lá de novo, já é os filhos do Cosme, com os sobrinhos do Cosme, já puxa de novo o time do Casquim. Ali que você olha para lá do Casquim. Você chega lá, o time do Casquim, aqui é Casquim. E eles dominaram aquele espaço. Aí tem o Alto Lugaya também que está fazendo a mesma coisa, o Cruzeiro, a mesma coisa. a gente quer, a gente vai fazer, a gente vai defender, a partir quando a gente se identificar com aquilo. Então, a identificação, identificar o território, participar dele, tem partido também da população jovem, que a gente não quer deixar morrer, a gente custou ter. Então, para a gente ter, a gente vai fomentar e eu acredito que ele vai unir bastante ele. Edna, conta para a gente como que foi construído e como que era formada a coordenadoria de política da igualdade racial, da promoção da igualdade racial, que você foi a coordenadora em sua criação. foi criada em 2011, mas a coordenadora era a Ana Lúcia da Silva. Ah, desculpa. Ela tinha uma equipe com assessores, eu era secretária, Mônica Jacinto, trabalhava meio período e ela, Mônica, fez a história da África no Brasil, tem formada, e ela ajudava, tinha assistente, uma assistente social que a gente precisa, que precisava para poder estar levantando dados, levantando os povos que existiam nas cidades, o povo negro, onde é que estava esse povo, e ela foi no governo do Carlos Rodrigues, depois no governo do Cassio, do Cassinho, e até aí tinha toda uma equipe, então, precisa de funcionar como uma equipe, porque a gente nunca tinha trabalhado com isso. Então, a Ana Lúcia é uma pessoa política, muito sábia e que, levou aquilo ali, sabe, levou a coordenadoria até, enquanto ela foi coordenadora, e tinha um movimento muito grande na cidade, onde o povo não sabia, porque eu sempre falei e falo, o povo de Navarlima não sabe que é preto, então, ninguém nunca disse para ele que eles são pretos, que eles são afrodescendentes, eles fazem, não, nunca sofri preconceito, isso ainda existe aqui, mas é porque, eles falam isso porque eles nunca tiveram, sempre tiveram, sempre, eles não sabem quando ele está sofrendo racismo, geralmente, muitas pessoas não sabem quando está sofrendo racismo, está acontecendo, a gente está vendo, quem tem conhecimento está vendo, mas eles não sabem disso, então, assim, quando eles começam a ter pertencimento, pertencimento, como eu falo, eu não falo que uma preta não pode alisar o cabelo, sim, você pode alisar o seu cabelo, mas quando você começa a deixar o seu cabelo ficar normal, natural, e começa a usar o black, começa a se preocupar com a sua vida mesmo, vida social, porque você vai procurar um trabalho que você não encontra, você vai procurar participar culturamente das coisas na cidade, você não é bem vista num sintoma, aí começa, sabe, aí eu acho que essa coisa de pertencimento que esse povo, que o povo de Nova Lima precisa de ter, Nova Lima, todos os bairros periféricos existem a população negra, todos, o povo pergunta onde estão as mulheres pretas da cidade, onde estão as mulheres negras da cidade de Nova Lima, estão na periferia, mas estão na periferia por quê? Porque estão lá desempregadas, elas são, a maioria delas são o alicerce da família, que são mãe e pai dos filhos, estão dentro e não conseguem emprego, emprego que consegue faxineira, doméstica, não que não seja um emprego decente, todo emprego, gente, é bem-vindo, mas a gente precisa de formar, a gente precisa de se informar, de formar e de viver e de saber que eu posso, eu tenho sempre uma fase comigo que eu carrego comigo que eu posso, eu consigo e eu vou fazer e eu fui uma dessas, eu falei que eu fazia, que eu podia e que fiz, eu estudei, eu fui fazer faculdade aos 50 anos de idade, eu me formei, eu já sou assistente social, graduada em serviço social, então assim, todas as outras podem, e junto comigo como várias outras mulheres negras aí começou, sabe, eu acho que é interessante você parar, pensar e focar no que você quer e ver que você pode ser uma ou qualquer outra pessoa, mas sabendo que você tem também que tem coisas que as pessoas não acham que você é capaz de fazer. Hudson, a Edna falou um pouquinho como foi criado em 2011 o conselho e a boa gente coordenadoria, é bom a gente pontuar, que foi no governo Carlinhos Rodrigues do Partido dos Trabalhadores. E hoje, Hudson, quais são as ferramentas disponíveis pelo governo municipal para essa área? Então, as ferramentas ainda continuam, o problema é que elas estão fragilizadas. A coordenadoria, a gente tem a Jéssica Teixeira, ela é uma coordenadora, ela tem um empenho, ela tem realmente uma dedicação importante ali para a coisa, ela tem a vontade, o que ela não tem é suporte, de matéria humana, sabe? Ela tem a equipe que trabalha com ela ali, que dá a ela sempre ali uma assistência, um abraço, vão junto, mas não dá, são 74, declarados, 74% de população preta dentro da cidade para uma pessoa abarcar essa demanda inteira, que puxa da saúde, educação, esporte, lazer, saneamento, habitação, isso tudo chegando em denúncias e chegando em reclamações e ela sozinha ali dentro, eu acredito que ela não é um polvo, ela é por um polvo, ela não é um polvo, ela não tem tantos braços, ela não consegue, a gente sabe que a assistência social, de todas as demandas dentro de um governo, a assistência social fica praticamente lá para trás, tem ali um suporte, a Secretaria de Cultura, dá ali para ela, o Djalma, suporte, vem cá, vou te dar um abraço, vamos junto, tem a equipe dela dentro da, é Cendes? Desenvolvimento Social, né? Desenvolvimento com Cendes. Os Direitos Humanos. Isso, ali dá para ela um, o gás, mas não é o suficiente, enfim, na coordenadoria só tem uma pessoa. Isso, tem a gente, dá pasta, de promoção de igualdade racial e tem o conselho. O conselho que já aí, para mim, já é uma parte que ela é um pouco mais pesada, porque é trabalho voluntário. População preta, ela precisa trabalhar. Como que o preto vai ser filantrópico e esquecer dele próprio? A filantropia do preto que não trabalha é dividir miséria, sabe? Eu acredito que é dividir ali o problema dele entre si, olhar para o outro lado e falar assim, tem outro com o mesmo problema que eu, então vamos nós três sentar aqui na rua e chorar, porque a gente não consegue fazer. Precisa desse suporte, precisa do fundo ser instaurado ali dentro, sabe? Agora você pode deliberar a conselho, agora você consegue ter um braço para criar, que seja um edital ali de culinária, de buscar essa, o que a Edna disse, que é de buscar essa mulher que está dentro da favela, que ali geralmente é essa mulher dentro da favela ou dentro da periferia, a gente tem que entender que Nova Lima tem favela, só é gormetizada, entrar lá dentro e olhar para ela e entender que ela cuida do filho dela, do filho da vizinha, do filho da irmã, do filho da tia, do filho de todas que estão ali para que as outras saiam para trabalhar, enquanto ela, uma, fica para cuidar daquele tanto de criança, aí quando ela volta com o dinheiro, ela divide aquele dinheiro entre todas as outras que estão ali, porque ela sabe, porque geralmente o marido é o que abandona, o marido da mulher preta nunca está ali com ela até o final da vida, é raro que você encontre, não vou generalizar que é raro, mas a gente sabe que o abandono da mulher preta ele é histórico e é essa demanda que carrega o COMPIR, o Conselho, para a população de 74% de população preta a parte da declarada, a falta de estrutura para essas pontuais ferramentas, a prefeitura já tem tudo, ela está com a vela na direção correta e a brisa vem trazendo, está empurrando, está indo, não vou falar que não está indo, está sim, isso a gente tem que reconhecer, a gente teve o primeiro fã, o primeiro fã para a gente foi uma vitória enorme para nós do movimento negro, a gente olhar para o lado e falar assim, olha que tanto de gente que eu não vi há muito tempo fazendo e executando, aí que você olha e fala assim, por que isso está acontecendo agora? Porque tem que ter alguém brigando ali, sabe? Então, vamos aí para a frente ver os próximos passos, acredito que vai dar certo. O fã é o Festival de Arte Negra de Nova Lima, não é isso? É isso, o Festival da Sul. Está sendo promovido pela Secretaria de Cultura com a ajuda dos movimentos negros e também o pessoal da questão religiosa afro, também está participando bastante com as matrizes. Sim, de uma matriz africana. Isso. E a Juliana Rocha que, nossa senhora, legal de uma falada da Juliana, que foi uma das principais idealizadoras a... A Juliana, ela é uma das principais pontes para a gente do movimento negro de rua. Isso a gente pode... Você pode chegar em qualquer coletivo aqui. Se a gente perguntar o que a Juliana conseguiu atrás dela, ela falou assim, ela fez a ponte. Eu lembro quando eu cheguei com uma denúncia dos meninos da batalha no conselho e ela concedeu. Eu cheguei que os meninos estavam sem luz na Praça de Senai. E era uma reunião, uma confusão que estava acontecendo entre eles lá. Aí eu vendo aquela confusão toda, eu falei, gente, qual que é a primeira desculpa que a Polícia Militar dá quando vê, quando vai dar uma abordagem para o jovem negro? Movimento suspeito. Qual que é o movimento suspeito? Um bando de jovens, um bando negro, é um grupo enorme de jovens negros discutindo de forma muito expressiva, porque isso a gente carrega com a gente, a gente é bastante expressiva, a gente esticula muito, num local escuro, na Praça Pública. E eu falei, o que está acontecendo que aqui não tem o mesmo que tem naquela pracinha ali em cima perto do Mona, aqui, o Mona era um bar que tinha... Pracinho do centro do... Perto da caixa. Pracinho do Menino. Praça do Menino. É, ali. Ali tem um tanto, qual que é a diferença? Ali eu falei, então tá, vamos ver o que que é. Subi ali em cima, eu falei assim, ah tá, eu já entendi o que que é. A população daqui, ela tem uma pigmentação diferente da da de baixo. Então eu vou aceitar a denúncia que vocês estão fazendo, eu vou levar pro conselho. Foi eu jogar na mesa, a Juliana falou assim, me dá isso aqui, que isso é de cultura. Vou levar lá na mesa, era o Léo Fuca, não era o Djalma, o secretário, era o Léo. O Léo falou, vou chamar eles, vamos ver o que que tá acontecendo. Cheguei com os meninos lá, todos eles tremendo, porque é o que eu tô te falando, a capacitação da população também. Eles estão se organizando, mas eles precisam se capacitar. Quando eles entraram lá dentro, todos tremendo, porque tava assim, como que eu vou conversar com o secretário de cultura da minha cidade disse, eu vou ajudar, desceu com a gente, trouxe pra gente um suporte, e agora a gente continua ainda ali numa briga, porque tem ali umas seis luzes apagadas, tem uma afiação que não tá funcionando, mas a gente tá articulando, a gente vai observar onde que tava essa articulação a primeira ponte, foi a Juliana. Então a gente, enquanto movimento social, a gente tem que ter essa gratidão, tanto por ela, quanto pela secretaria, porque ela teve essa sensibilidade. E também gostaria de ressaltar que a praça do Senai, ela era apagada, eu não sei se era proposital, mas ninguém pegava ônibus na rodoviária ou naquele ponto que tem ali no Horto Sul, aquele ponto do Horto Sul ele era abandonado. Foi começar a ter a batalha ali, que aí tem movimento, então eu não preciso sair daqui e atravessar a avenida inteira. Tava saindo do trabalho e começou a população parar ali mesmo, sabe, pegando ônibus. E ali veio a família mais antiga, veio o... Então tá acontecendo o movimento. Então não é vantajoso, né, deixar abandonado. É, a batalha é bem legal, ocorre toda sexta-feira, né? De 15 em 15 dias, que a gente teve que adaptar isso também, que a gente teve que se organizar. Antes era toda sexta-feira, isso mesmo. Só que aí o que acontece? É o filantropia. A gente vai fazer a nossa filantropia, fazer tudo voluntário, sem se organizar? Então vamos estender o prazo de organização para fazer uma coisa mais confortável para a gente mesmo, porque a gente também merece um pouco de conforto. Antes da gente ir para o intervalo, tem um assunto também que é bem importante para as pessoas entenderem sobre a questão dos sobrenomes em Nova Lima. No Brasil, né? No Brasil. Geral, né? Do negro. É, porque quando a gente veio, quando o povo veio escravizado, na vida de gregos, eles vieram com o nome, né? Eram reis, rainhas, princesas, e tinham um sobrenome. E chegaram, portaram aqui no Brasil, aí viraram Silva, Souza, Martins, Oliveira, né? Santos, Jacinto. E ficou sem nome. Você vê que todos os outros europeus que vieram de fora, eles continuam com o nome deles. E continuam com o nome e sobrenome deles. E o negro, não. E outra coisa, gente, botaram esse nome porque, assim, pai foi para um lado, filho foi para o outro, mãe para um lado, e a gente separaram a família. Então, assim, ninguém sofreu, ninguém sofreu o que o povo negro sofreu quando veio de África, do continente africano para cá. Então, muita gente, quando a gente fala assim, que veio de África, o pessoal acha que África é um país. Não, é um continente, tem vários países e que vieram povos de vários países da África, continente da África. Cada um de um lugar diferente, por isso que tem a fisionomia, o rosto, o jeito diferente de ser. Entendeu? Então, assim, eu fico buscando, né, assim, eu tenho três filhos, um dos meus filhos que eu fico buscando saber de onde ele veio, qual a origem dele. Eu não sei qual é a minha origem. Eu não sei. não sei explicar qual vai ser, de onde eu vim, de África mesmo, com outro país, não sei explicar isso. Então, o povo negro já sofreu aí, né, já sofreu aí. E, assim, e quando? Uma coisa que eu lembrei, que eu falo que quando eles foram, teve a libertação dos escravos, quando teve, né, deram alforia para os negros brasileiros, e não deram nada para eles. Então, vieram gente de fora, os europeus, japoneses, italianos, vieram de fora, todo mundo ganhou um pedacinho de terra para poder cultivar, para poder plantar. O negro, não. O negro, quando ele foi liberto, ele simplesmente, ele não tinha o que comer, não tinha trabalho, não tinha onde morar. Aí, todo mundo pergunta, como surgiu os morros, as favelas, os aglomerados? Surgiu daí. Eles subiram para lugares que ninguém queria. para poder fazer, ele fazia suas casas de papelão, de coisa, até ia fazendo um serviço aqui, um serviço ali, porque eles sempre trabalharam. Então, assim, o povo tem a mania de chamar o povo preto de preguiçoso, preguiçoso não. Quem construiu esse país foi o povo preto. Em Nova Lima, quem construiu essa cidade foi o povo preto. Então, quando eu falo Nova Lima, não é dos ingleses, gente, Nova Lima é do povo preto que existe aqui. Então, assim, o povo, quando eu falo assim, toma posse do que é nosso. mas não tomar posse do que é nosso. É junto com as pessoas fazer dessa cidade uma cidade melhor ainda para se viver. Entendeu? Com harmonia, com a igualdade. É um dia, a gente sonha isso. Eu sonho. E um dia a gente vai ter a igualdade de direitos. Eu não quero igualdade porque você é igual a ninguém porque ninguém é igual a ninguém. Então, eu quero ter igualdade de direitos. Quero que o povo tenha igualdade de direitos. Eu pontuo porque se você for, observa, o russo ele é diferente do alemão, o italiano é diferente do português, o espanhol é diferente ali. Aquelas regiões. O continente africano ele também trouxe o mesmo povo. Quando ela fala que a mãe foi para um lado, a mãe foi para a casa do Silva. O pai foi para outro, ele foi para a casa do Fonseca. Então, o filho foi para outro local, ele foi para a casa do Araújo. Então, de quem que era aquele preto? Esse preto aqui é da Silva. Aquele dali é de Alburquerque. Então, o sobrenome ele veio para delimitar, esse sobrenome que ele chegou ele veio para delimitar de quem a gente pertencia. A propriedade de quem esse preto pertence. Só para contribuir com isso que ela disse, essa pontuação, nosso sobrenome ele não é pertencente do nosso território. Nosso território a gente veio com ele para a casa que é onde que entrou o fio da viada ali. A sabotagem dele vai ser, vou apagar o nome, vou apagar a religião, vou apagar a cultura, vou apagar a dança, vou apagar tudo, vou colocá-los em conflito, porque enquanto eles brigam, a gente se organiza e pega realmente, porque essa terra é rica. se a gente tivesse pego os nossos navios vindo para cá, nosso povo vindo para cá, essa terra era mais rica ainda, o continente mais rico historicamente no mundo, o império mais rico no mundo, e a engenharia, a medicina, tudo estava dentro da África. Os europeus foram lá, pegaram para a Europa, eles vieram no Brasil, perceberam que aqui tinha matéria-prima, buscaram os africanos, trouxeram para cá para trabalhar de forma escravizada, e não era preto escravizou preto, não era o mesmo formato não. Minha aldeia brigou com a aldeia da Edna, Edna, o seu exército destruiu parte da minha plantação, então o seu exército vai lá trabalhar e construí-la de novo. Não tinha corrente de ferro, não tinha chicote de fogo, não tinha tronco, era construção social, é conflito, a história do mundo é de conflito, ela foi construída através de conflito, desde África, desde a Europa, a história da Europa é triste, não tem nada de beleza naquilo não, tem crueldade, tem ferro e fogo, tem espada benzida pela igreja, aí vem a igreja, traz o demônio dele, joga dentro da matriz africana para demonizar, tira a alma do preto, tira a alma do preto, que ele nem religião vai ter direito a ter, e se tiver uma religião ele vai ter que se adaptar, porque eu vou pôr fogo nele aqui em praça pública, Santa Inquisição, não tem nada contra os católicos de hoje não, mas a história, se a gente for ler a história, o povo torturado também teve ali a participação da igreja, então faz parte desse momento também a igreja convidar o terreiro para ir lá para dentro, sabe, a igreja evangélica, a pentecostal que tanto quer demonizar ali e falar que aquele povo de terreiro está amaldiçoando a vida dos fiéis dele, procura as babás, até babacida, pergunta babacida se ela já fez mal para alguém ou se fez na intenção da religião, não é, eles demonizaram, eles destruíram tudo que a gente tinha para poder trazer a serenidade do anjo de Caxim, mas o Caxim pertence a outro corpo, cabeludo, o Caxim ele não estava só lá na auréola dourada não, tem um anjo preto também, é a população preta, né Ed? Que aula, né gente? Nós vamos para um breve intervalo, depois nós vamos voltar com um tema muito importante, pouco debatido aqui em nossa cidade, que é o racismo ambiental, um minuto só. A Prefeitura de Nova Lima lançou o maior programa de transferência de renda de sua história, o Nova Renda, que vai promover a erradicação da pobreza, garantindo que mais de 5.800 famílias tenham mais dignidade, e a certeza de que uma vida melhor começa agora. A Prefeitura cuida, a nossa gente avança. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda, conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Música Apoio TV Banqueta Que nossa esperança seja sempre um caminho Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Música Estamos de volta com o Banqueta em Foco que hoje debate um assunto tão importante da consciência negra. E está aqui ao meu lado Edna Jacinto, que é uma das principais lideranças dos movimentos negros da cidade e o Hudson Barbosa Ferreira, que é presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial Compi. Conforme eu disse na chamada para esse bloco, vamos falar um pouquinho de racismo ambiental. Fala desse tema, explica para a gente, Hudson, esse tema aqui em Nova Lima. O que é o racismo ambiental em nossa cidade? Então, racismo ambiental a gente já percebe que é a categorização do território e a população que ocupa. Você entra dentro do bairro de Nossa Senhora de Fátima, no Alto do Gaia, na Bela Fama, Honório Bicalho, Santa Rita. Majoritariamente a população que você vai ver na rua andando ali, trabalhando e convivendo ali, um meio social ali, ele tem uma pigmentação de pele. Você vem voltando um pouquinho mais para cima, a gente chega aqui em quintas, BNH quintas e os condomínios lá para cima, a pigmentação já dá uma clareada. A gente já percebe ali que tem essa distinção. A grava maior quando você entra dentro das ocupações, que ali você vê e fala assim, isso aqui é um quilombo moderno. Hoje em dia, praticamente, isso aqui é um quilombo moderno. população preta, população preta, esse saneamento básico, que é o que já acontecia. Eles vão ter que ir bem longe para ocupar aquele território e ali eles vão ter que lutar para poder ter esse espaço. O contrário do que acontece descendo as seis pistas ali. Também é território de ocupação. Ali é território de ocupação, não presenteia um documento que foi cedido o território ou não. Por que não cederam, então, o pessoal lá da ocupação do Galo? Por que não cederam para a ocupação um, dois e três de Santa Rita? Ou para ali para os Maia? Lá em cima na Gua Limpa? Está vindo o Reúrbe, aí o Reúrbe está nas cabeceiras. Teve a Atis, Atis, eu acho que é isso, pela Secretaria de Desenvolvimento. E ali eu coletei umas informações e eu fiquei, assim, chocado. 75% da população de Nova Lima não tem título de terra, não tem documento. Propriedade para conseguir um financiamento, uma venda. Não tem mesmo a escritura da casa ali, ele paga ali para ter 25% da população. Aí você fala assim, que 25% da população que é essa? 25% da população que já está segura. Isso aqui é meu, ninguém vai tirar. E os outros 75%. Aí você observa, 75% não tem o território. E 74% é preto ou pardo. Quem não tem? Qual que é a balança disso? Você consegue entender? Aí a gente já consegue ter uma dimensão do que seria o racismo ambiental. Você pegar um morador de periferia, desses 75%, para ele abrir uma empresa. Ele vai ter que passar por todo um processo de licenciamento. Vai precisar da documentação, de onde ele mora. Ele não tem. E aí? Essa população não vai conseguir retirar a sua licença ali para ser dono da sua própria empresa dentro do seu território. Se ele quiser ter uma empresa, ele vai ter que sair do território dele e ir para onde está esses 25% e ir lá pagar para poder locar o espaço ou para poder comprar o território que já está com a documentação garantida e abrir essa empresa ali. Acho que ali a gente consegue pontuar onde está o racismo ambiental, se for essa percepção. Você discorda de alguma coisa? Edna, vamos falar mais sobre a questão das ocupações. Na região dos Seis Pistas também é uma ocupação? região dos Seis Pistas não. É ali onde é que era o Vale do Sereno. Só que é pedacinho. Aqui eram dos Luízes, os Luízes hoje estão, o quilombo dos Luízes hoje eles estão no bairro Grajaú, um quilombo urbano cercado por prédio. Deveria estar aqui também. Então, assim, eu não sei se é verídica a história, mas falaram que antes eles estavam no Morro do Elefante, aqui no Morro do Elefante. Depois, quando eles saíram de lá do Vale do Sereno, viram com o Morro do Elefante, daqui eles fizeram uma curva com a Morvelho, a Morvelho cedeu lá esse espaço e eles largaram aqui o Morro do Elefante e foram para lá para o Grajaú. Então tem. Pode falar. Para contribuir só, eles saem do Morro do Elefante e vão para outro lugar porque alguém tirou eles de lá, apagando. Quem que volta? Mas antes disso, eles saem do Varo do Sereno, onde é o Varo do Sereno, vai hoje o Morro do Elefante, onde é um dos condomínios mais chiques que são há sempre, que é o Quintas. Eu sempre confundo Quintas do Sol, Quintas da Mata. É o que eu estou aqui falando. Vou retirar ele daqui, apagar a identidade dele desse território, porque ali quando se reúne em um quilombo, você pega ali os pretos tudo forrou, fugido, aí eles começam a falar assim, essa é a dança, essa é a música, essa é a culinária, então ali já criei uma identidade, vou remover ele de lá, apaguei a identidade, agora eu coloco outra população. Essa outra população que chegou aqui, ela chegou indenizada, essa outra população ela chegou com território, ela chegou com dinheiro, ela chegou com proposta do governo, ela chegou com título de terra, então ela já chegou com tudo preparado para ela, enquanto a população preta ela é varrida para as marginais, que é uma da, a Nova Lima, eu vejo que ela é um espécie de laboratório, eu acredito que ela seja um laboratório nacional, que é o único local onde a periferia se concentra no centro e as marginais sobem para cima do muro. Você observa, você vê condomínio, 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 aí você olha para dentro, aí você vê a favela, porque para mim, não destoa muito de uma periferia, a única coisa que a gente não tem aqui é o tráfego extenso com armas na mão o dia inteiro para lá para cá, mas é uma periferia com características de favela, é ali o preto que ajuda o preto, é o comércio preto, é a escola preta, e você vai olhar dentro dessa periferia, onde geralmente tem esse grande número de violência, onde está toda a mão de obra, é lá que está o taxista, o motorista de ônibus, a moça do caixa, a farmacêutica, a professora, está toda lá dentro. E a marginal está, por quem? Pelo grande patronato, que a Gina Maiceda tinha dito que essa cidade foi construída pelos pretos, mas eu acho que na hora de dividir ali não foi muito bem dividido não, os movimentos mais antigos, os monumentos mais antigos que tem aqui, eles não foram os religiosos, eles não foram as casas de construção para receber, não foi uma faculdade, foi o zigue-zague, o zigue-zague é para ir para trabalho. Igreja, o zigue-zague, né? A igreja ainda veio depois porque precisou trazer a família do patrão para cá, a família do patrão ela não precisava trabalhar, então ela precisava de alguma atividade, ela precisava ali manter a fé, precisava orar. precisava da fé dela, sabe? Então eu acredito que a gente tem esses picotes, mas se a gente perceber direitinho onde tinha o remanescente de cultura afro restaurado, eles deram um jeito de limpar. Eles vão lá e limpar. O que acontece gravemente também com alguns movimentos, eu vejo, por exemplo, teve aquele congado, teve um congado que o senhor morreu. Seu laço? Não existe mais, tem agora Maria Cândida. guarda do Nossa Senhora do Rosário, Maria Cândida, ela está ali como uma guardiã ferrenha em cima do Nossa Senhora Aparecida, ela é a que vai mexer com o Nossa Senhora Aparecida, ela vira o Nossa Senhora Aparecida e vai para cima de você, porque ela está ali em cima protegendo aquilo numa garra muito forte, porque ela viu o que aconteceu com o outro, apagamento. A gente precisa do fomento, gente, é o único que a gente precisa. A gente também precisa da interação social. Quando a gente se identificar e reconhecer aquele território, aí eu tenho certeza que a gente vai lá. O Edna, o que a gente escuta muito nesse mês de novembro, principalmente nesse mês de novembro, é quando um branco fala que o meu sangue é da mesma cor que os... A cor do sangue do branco é a mesma cor do sangue do negro. Está correto falar isso? Gente, sangue é sangue, né? Então, assim, a única coisa que me difere do branco é a minha lamina. É o tom e a cor da minha pele. E como difere, né? Então, aí está toda a questão racial, toda a questão dessa briga, né? Porque todo mundo acha que o preto é forte, aguenta trabalhar mais do que os outros. Tem essa... Essa... Como é que fala? Esse mito de que a mulher negra aguenta mais coisas... É mais forte do que a mulher branca. Então, no parto, ela pode até ter um filho sem anestesia. É mito, tudo mito. Eu sinto a mesma dor que uma mulher branca sempre. Eu tenho as mesmas necessidades que qualquer outra mulher. Eu sou igualzinha a qualquer outra mulher. Igual. Nos direitos de querer, né? De qualquer outra mulher. Só não sou igual perante a sociedade. A sociedade, ela vê a sociedade branca, né? que ela vê o preto como o trabalhador. Você tem que trabalhar aqui, mas não pode ser uma engenheira, não pode ser uma nutricionista, não pode ser... Por que as pessoas não aceitam médico negro? Porque é muito difícil você aceitar um médico negro, uma médica negra. Você é médica? Né? Então, assim, por que não aceita as pessoas como elas são? Eu tenho o mesmo direito e tenho a mesma vocação que qualquer outra pessoa. Eu, não, o meu povo, o meu povo negro. Eu falo do meu povo porque é uma luta constante que a gente luta, matar um leão por dia. Todo dia a gente sofre racismo. Você sabe, Fred, que meu filho, o Fabio Augusto, já sofreu racismo. Ana Júlia já sofreu racismo. O governador Valadar já estava jogando. E ela fez gol, alguém de toda a bancaza segura essa macaca. A minha filha desabou. mesmo eu sendo mãe e falar o tempo inteiro com ela o que é que acontece com nós negros, ela ainda desabou porque ela não acredita. Ela não acreditava que aquilo fosse acontecer. Mas hoje ela sabe, ele sabe, meus três filhos, hoje ele sabe o que é isso. E trabalha junto com meu filho. Fabio Augusto é uma pessoa que está para lá, para cá. Querida por todos. Por todo Nova Lima. Não foi um grande jogador porque infelizmente ele teve aquele acidente na quadra do Senai. Porque a quadra do Senai só reabriu depois de tantos anos. Fechada. Quando ele teve o acidente a quadra fechou. Só reabriu agora, recentemente. Já não havia antes fechado. Recentemente, pois é. Então, é assim, ia estar aí hoje podia ser um grande jogador. Mas o racismo é essa coisa que leva a pessoa a sair do sério. Que adoece as pessoas. As pessoas estão doentes hoje por causa do... Mas eu acho que aí as pessoas... Eu acho não. Não tenho certeza. Não acho nada. Eu tenho certeza que as pessoas estão tomando conta, estão tomando ciência do que é isso e está caminhando. E principalmente essa juventude bonita que está aqui em Nova Lima. Estou gostando de ver. Eu estou muito orgulhosa. Uma guerrida igual o Hudson. Eu estou muito orgulhosa de ver esse povo aí, sabe? Para frente, andando, caminhando, sabe? E não pode parar. Não pode. Último, você contribuiu. Eu contribuiria que... O seu sangue, enquanto homem branco, é da cor da minha. Da mesma vez que saia a gota do meu sangue, é a mesma. Mas eu acredito que oportunidade é o que diferencia a população preta da população branca. É só isso. não é mais nada. Não é porque eu sou mais rápido ou que eu sei mais inteligente. Não existe essa distinção porque capacidade a gente tem. A gente tem muita. A gente constrói inteiros se deixar. A gente constrói dentro de Nova Lima outra pirâmide. Sozinho, só com engenharia. A gente precisa de oportunidade. Mas aqui, agora vai um questionamento. A partir dessa sua fala, como que o negro é tão pouco representado na nossa Câmara Municipal? Está chegando a eleição e vai decidir o prefeito. Há essa falta de organização para que se eleja representantes dos movimentos negros? Olha, eu acredito que existe o não identificar o potencial do preto. Observe, teve um candidato muito bom que foi o Lúcio Vermelho. Eu vejo ali um gestor cultural ímpar. O cara é sensacional. Muito bom. Ele não teve a adesão da população preta. Qual que era o problema do Lúcio? O Lúcio era comunicativo. Ele conversava com todo mundo. Ele circulava em tudo enquanto é tipo de movimento. Eu não apostar na gente. Eu duvidar, descreer. Sabe? A gente tem um medo. A gente autoestima. A autoestima é uma ferramenta que faz a gente decolar. Quando você tem essa autoestima, sua confiança está firme, livre. Ela faz você apostar mesmo. O problema é quando só um tem. Só eu acredito que a Edna é muito sensacional para ocupar aquela cadeira. Aí só eu acredito, só o irmão dela, só a irmã dela, só a família dela. E o resto tem o contorno, em volta, olha e fala assim, ela nunca vai chegar lá. Porque a gente é treinado a desacreditar. Então quando eu olho para o coletivo e vejo que a gente está muito mal articulado, seria essa palavra. A gente está muito mal articulado. A gente não está defendendo, a gente defende os mesmos pontos, mas em locais diferentes. Cada um. Cada um defendendo daqui. É a mesma coisa que esse, 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 mas a diferença é. A gente não articula todo esse para um foco. Sabe? Um candidato ali dentro. Eu acho que tem, teve, tem Anisinho, Anisinho, e o Doroteu. E o Doroteu, que é suplente, está exercendo o cargo. É, está ali suplente. Mas é isso, a gente vai ter que ficar, tipo assim, só quando não tiver ali o local que eu vou ocupar. E é isso que eu tento, eu vou tentar, ainda articular isso, conversar direitinho. Poder falar assim, não existe espaço vago na política. Se eu não sentar lá, alguém vai sentar. Então vamos articular, vamos conversar ali certinho. Quem é que vai sentar naquela cadeira? Por que que ela vai sentar? Qual que é a trajetória? Qual que é a construção? Da onde veio? Como que veio? Por que que veio? Até aproveitar o festival, né, Hudson? Nesse momento. Tem que cortar todo mundo, teoricamente, junto. Isso. De continuar juntos, debatendo. Abrutinar todo mundo. E através da política que se consegue. A política pública é política. A discussão coletiva é política. O turbante é político. A trança é política. O black power é político. Essas manifestações... Por que a trança é política? Porque ela traz dentro dela a característica da espessura capilar. Não precisaria da gente ter que raspar ou alisar o cabelo se tivessem deixado a gente vir com os traços do nosso povo pra cá. Não precisaria da gente olhar... Porque começa aí, né? Você começa a achar bonito aquilo que está no outro. Então, você observa ali o apagamento da mulher preta. A mulher preta não aparece como a principal. A não ser que ela tenha todos os traços específicos pra ser importada. Então, essa mulher, ela tem... Cintura fininha, bunda grandona, peito pequenininho e cabelo bonitinho, boca pequenininha, olho grandão marcante. Pronto. Essa pode pegar uma Charon Menezes, uma Thaís Araújo. Mas aí, quando você pega uma Zezé Barbosa, uma Zezé Mota, você vai ler as mesmas notícias que elas saíram na Caras. Aí, você vê a Caras de hoje, falando da Thaís Araújo e falando da Zezé Mota. Teve uma crítica que eu vi a Zezé Mota falando uma vez, eu fiquei chocado que ela falou assim, que estava assim. Ela é até jeitosa, pena que é feia demais. Estava na capa da revista pra ela. Tenta fazer isso com a Thaís Araújo. Não dá pra fazer. São os nossos traços. Quanto mais negros somos, mais próximos do feio. Então, a trança. A trança vindo agora com a Edna, o meu traço, isso aqui veio de um ancestral pra cá. Então, ó, é negro, é negro mesmo e é bonito. O turbante. O turbante teve uma peste de piolho dentro do navio que estava trazendo a rainha pra cá. Tiveram que raspar o cabelo da rainha. Por que que ela teve que raspar o cabelo? Porque a porcariada que existia na Europa que veio junto com o baú, ela na pilocaiada toda nojenta, tendo a cabeça, pegou o piolho e começou a dar ferida na cabeça. Ela olhou pras escravas, escravizadas dela, que estava tudo indo ali junto. Eu quero o que que essa porva é da toda que está usando aí que tampa pelo menos a minha careca. Só que pra ela foi mais bonita. Aí elas tiveram que fazer aquele trabalho mesmo. Aí virou moda. Naquela época. Esse registro de história, se você for olhar o turbante, ele chegou aqui na cabeça de Carlota Joaquina. Acho que foi a que jogou o sapato pra fora, falou que dessa terra não leva nem o pó. Ela não devia nem ter vindo, pra falar a verdade. Mas ela veio pra cá, pegou nosso ouro, foi embora pra lá, pegou nosso turbante, foi embora pra lá. O que ficou bonito foi só pra ela. pra gente ficou grotesco. Conseguiu entender, mas nunca estou tentando falar. Então, esse gesto é político. Tanto é que nós já estouramos o tempo há muito... Não, desculpa. Mas, se puder, a gente ficaria aqui duas horas tendo esse conhecimento, a grande verdade é que falta muito conhecimento. O turbante hoje... A gente está buscando. O turbante hoje é uma questão de resistência pra mulher negra, né? Porque, pras mulheres brancas, ela pode usar como adorno. fica muito bonito. Não digo que não pode usar, não pode usar assim. Então, tem... O turbante tem mais significado, né? Então, assim, o pessoal de santo usa, né? Então, é... O turbante africano. Então, você veste, é a minha coroa, né, Hudson? É a coroa, esse aqui faz um turbante maravilhoso de... Homem também usa, né? Mas ele usa do formato profano, ele não usa de... É, do ventanano. Porque o turbante feminino, ele tem a idade, ele tem se a filha é casada, ele tem se ela é viúva, tem se a mulher é mais velha, se ela tem mais de 50 anos. Cada turbante, ele se encaixa em nenhum formato. Uma mulher de 30 anos não pode usar o turbante de um da mulher de 50. Então, tem toda uma história. Já o homem, não. Ele usa de forma profana mesmo. Ou ele vai pra... Luta, ele amarra o dead, ou o black pra dentro, ou então ele vai pra caça, ou então ele vai pra seguir a rota. Então, ele também tem história. Como a gente traz pra cá, a gente fomenta a política. Nossa política preta, ela também participa da nossa indumentária. A diaspórica africana veio junto com os nossos acessórios. Foi surrupiado, mas a gente tá tomando de volta. É, Jana, nós chegamos ao final do nosso programa do tempo. Queria te agradecer e deixar o espaço para a mensagem final da senhora. Eu quero agradecer, sabe, e a minha presença aqui pra falar um pouquinho, né, pra esse povo, pra essa juventude, né, e que elas consigam, prossigam, né, e o que precisar, e se eu puder ajudar em alguma coisa, eu vou estar aqui, eu, não só eu, mas eu, Milton, Mônica, Ana, as pessoas que vieram antes, né, e nesse festival de arte negra tem uma fala que fala nada mais sem nós. Então é que nada mais aconteça sem a nossa presença, sem a nossa participação. nos pergunte, né, da próxima vez que for fazer alguma outra coisa e que queira a nossa ajuda, pergunte a gente, vê se a gente pode contribuir, a gente contribui com o maior prazer. É pra nosso povo, pra nossa população, a gente tá aqui pra contribuir. Muito obrigada. Hudson, a Edna já é nossa convidada há muito tempo aqui, você é a primeira vez, prazer, muito conhecimento que você passou pra gente, você que é produtor musical também, cultural, sou sócio cultural. Deixar a sua mensagem final e te agradecer. Deixo, 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 claro que eu deixo. Gostaria também de respaldar a importância que é abrir espaço de comunicação e ouvir a gente. Agradecer muito à TV Banqueta por esse espaço pra ouvir, é importante. Espero que não seja só em novembro. Não, não é. Tanto que isso se deve muito à Mariana, nossa editora-chefe, sempre abordando temas negros, temas de religião. A diferença de apropriação e apreciação parece a mesma palavra. A Mariana, ela tá dentro dos movimentos. E a branca, né? Ela tá dentro dos movimentos. Existem brancos que entram dentro do nosso movimento e apropriam do que é nosso. É que eles falam o sentimento. Às vezes a pessoa é parda ou negra, mas não tem o sentimento. Aí existe a branca que entra lá dentro e aprecia aquilo. Ela aprecia, ela faz a ponte. Ela traz pra esse espaço onde a gente pode relatar. Entendeu? Então esse espaço e qualquer outro espaço, eu não quero que seja só preto, mas eu quero que seja tudo com preto. Tem que ter preto. E é isso. Obrigado. Nada mais sem nós, é isso? Nada mais sem nós. Eu achei a frase muito boa, sabe? Que a gente tá precisando disso. Nada mais sem nós. Ok. Obrigado aos dois. Obrigado a vocês de casa pela audiência e principalmente pela confiança. Até o próximo Banquete em Foco. Nova Lima, Nova Lima, cidade para todos. Legenda Adriana Zanotto